Tudo Posso está de volta, gente. Agora a gente vai ver uma história que resiste ao tempo. Isso apesar de tanta tecnologia. Nunca se viu nos últimos tempos homens ostentando barbas fartas. E com isso, as barbearias estão novamente na moda. Tesoura, pente, as máquinas e as inovações, né? Para cativar cada vez mais os clientes, os consumidores. E você sabia que os homens, de um modo em geral, gastam cerca de 30% do seu orçamento já no mercado da beleza? Pois é, a vaidade masculina também está em alta. Maurício foi conferir, roda pra gente. Oi, Mari, oi, Rafael. E hoje eu estou aqui na Oscar Freire, uma rua que abriga grandes marcas, grifes de roupas aqui em São Paulo. Mas eu estou aqui para falar com o público masculino. Já imaginou? Uma barbearia, um ambiente todo descolado, onde você senta lá, faz barba, cabelo. Toma um drink, um lugar muito interessante e bem movimentado aqui de São Paulo. E eu convido você a conhecer esse lugar junto comigo. Vamos entrar! E o Marinho é músico desde 1984 e o grande empreendedor que montou aqui a barbearia Cavaleira. Impressiona quando você chega aqui, né, Marinho? Porque o ambiente é muito retrô. É, eu fui procurar alguma coisa meio clássica pra estar aqui, de conceito, né, dentro da loja. Porque a loja já tem esse aspecto madeira, legal, e foi o que somou, né. Aí as barbearias voltaram, na verdade, tem o quê? Uns três anos, mais ou menos? Dois anos? É, eu acho que começou, assim, de uns cinco anos pra cá, um pouco, em alguns lugares, foi indo. E de dois anos pra cá teve um crescimento grande, de dois a três anos. E profissionais pra fazer barba hoje? Os famosos barbeiros. Como é que está essa profissão no Brasil? Até aumentado a procura de pessoas que querem trabalhar, né, como barbeiro. Tem algumas pessoas que são cabeleireiros, que querem virar barbeiro. Tem outras que querem entrar nesse mundo como um lifestyle, um estilo de vida. E como que é pra você olhar pra alguém e falar, não, essa barba fica mais adequada, mais curta, um pouco maior, o cabelo mais curto, um pouco maior? Eu acho que tem algumas formas, assim, que faz parte do biotipo da pessoa. Se o rosto é mais redondo, mais estreito, mais quadrado, você pode deixar mais volume na lateral, menos volume, maior o comprimento no queixo, entendeu? O que você considera no atendimento, que é um diferencial pro público masculino? Bom, primeiro que aqui o cliente, a gente não fica muito visando só a casa tá cheia, vamos acelerar pra pegar todo mundo, porque é um retorno. Eu acho que tem que dar uma atenção especial pra barba, principalmente a atenção que a gente dá pra barba é igual a um cabelo, não é? Tem, às vezes, lugares que, às vezes, a barba, ela faz mais rápido. Então, aqui a gente dá uma atenção pra barba, ou se for pra tirar inteira, com toalha, com todo o processo, a gente trata ele como uma atenção pra aquele momento ser uma experiência satisfatória, né? Deixa eu te apresentar aqui, Marinho. Esse é o Felipe, e ele tava falando, poxa, quero fazer a barba, o cabelo, montar alguma coisa diferente. Primeiro, de bater o olho, assim, o que você considera que não tá legal? Tá muito cheio de cima e muito cheio na barba. A lateral, né, já tá grande, é legal baixar, fazer um penteado depois com pomada, e dar uma acertada na barba, porque assim, como eu falei, a gente gosta de coisa mais natural, né? O visual tem que partir sempre pro nosso natural, não tão desenhado. Marinho, o que você usa de material pra fazer um trabalho como esse, na barba do Felipe, no cabelo dele? Eu vou trabalhar com máquina mesmo, com tesoura, navalha pra limpar o pescoço, e finalizar com pomada, secador, pomada. Então, mãos à obra! Mulher boura! Mulher bouro, o cachorro? Mulher bouro! Mulher bouro! Mulher bouro, é legal! E aí, Felipe, aprovado? Aprovado. Obrigado, Marinho. Agora... Tá vendo? Eu notei, Marinho, que você cortou um pouco mais na lateral porque ele preferiu manter a barba um pouco mais cheia, né? É, pra deixar ali com esse style, a barba ali gosta da barba cheia, então eu só fui limpado um pouquinho, tá bem natural, só tirou um excesso. E o cabelo, o pezinho taper bem disfarçado atrás, décadas de 40, 50, assim. Então, libera a cadeira agora que é minha vez. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, você de casa aprovou o novo corte de cabelo aqui do repórter? Gostei, Marinho. Tá bom? Obrigadão. Arrebentou. Felipe tá satisfeito também, nosso produtor. É, a gente... É o que eu falo, a gente não vende cabelo nem barba, a gente vende satisfação. É a pessoa ficar feliz, né? Quando isso é. E por isso que é o ponto. Todo mundo volta. Eu tô satisfeito. Tá satisfeito. Agora eu quero saber. Maria Cândida, Rafael, e aí? Aprovou o seu corte de cabelo? E o do Felipe? Vocês gostaram? É com vocês aí no estúdio. Legal, Maurício. Gostei também do Felipe. Muito bacana, né? Eu também tô precisando, né? Só vou ficar devendo uma barba, né? Barba aqui comigo não tem jeito, né? Lamentavelmente. Mas o cabelo, preciso fazer um topetão aqui. Gosto disso. Gente, intervalo. Próximo bloco tem Augusto Anani. Hoje vai ter uma receita de dar água na boca. Um pavê cremoso, utilizando chocolate branco. Chocolate ao leite. Realmente é pra se lambuzar, se deliciar. Olha isso! É que você vai aprender daqui a pouquinho. Tempo de tomar uma água, tudo posso e já volta.